Música Para mim a revista Cabelos e Companhias é um veículo muito importante de comunicação. Ela faz parte de uma trajetória de uma era não internauta, de uma era onde os seus trabalhos eram muito necessários que seriam publicados dentro dessas revistas. Inclusive eu tenho várias coleções publicadas dentro da revista Cabelos e Companhias e uma era que não era tão digital. E para mim é muito importante eu pegar este meu trabalho materializado dentro de uma revista. Então a importância desta revista para nós do mercado de beleza é que ela chegar dentro dos salões de beleza e tem a visibilidade de todos os profissionais e os nossos clientes visualizarem este trabalho dentro desta revista. Eu tenho o ícone de beleza que é o Jean-Luc Menetti, que é o diretor artístico da Academia de Alexandre de Paris. E com o tempo e evolução eu também sou muito afinado com o Dmitry Venerovskis, que é um grande cabeleireiro russo que trocou um pouco desse conceito do clássico e ele hoje edita moda pelo mundo inteiro. Eu sou bastante fã dele também. Hoje nós estamos completando 20 anos, comemorando os 20 anos da revista Cabelos e Companhias. Foi uma grande era de grandes sucessos e de grandes impressões dentro dessas revistas. Eu creio que ela vai ter que se digitalizar mais um pouco, mas eu espero que ela continue sendo impressa porque é muito bacana a gente ter esta revista nas nossas mãos. Música Música